Olá, sejam muito bem-vindos ao Universo do Bem. Neste programa, as notícias, como sempre, servem de estímulo a vivermos o bem. O vídeo traz uma explicação que talvez poucos de nós pensemos a esse respeito. E a mensagem também traz um alerta muito importante. Agora assistam às boas notícias. Com apenas 22 anos, esse jovem já passou por coisas que muita gente não passa durante a vida inteira. Órfão de pai e mãe, Alan foi obrigado a virar cuidador do irmão Guilherme, um adolescente de 15 anos com paralisia cerebral. Em 2019, ele perdeu a mãe subitamente. No ano passado, o pai se foi em um acidente. O avô que o acolhia após ficar órfão faleceu este ano. E mesmo com a ajuda do tio, tem sido difícil assumir a responsabilidade de cuidar do adolescente. Hoje, o sonho do Alan é ter uma casinha para ele viver com o Guilherme de forma digna e confortável em Fortaleza, no Ceará, onde vivem. Alan contou em entrevista ao site Só Notícia Boa. Abre aspas. O Guilherme é minha motivação para continuar vivendo. Fecha aspas. O benefício de Guilherme é a única fonte de renda deles e não é suficiente. Ele também não consegue um emprego fixo porque tem que se dedicar o tempo todo ao irmão e cuidar dele. O adolescente depende totalmente de ajuda para comer, beber, tomar banho e enfrenta crises convulsivas. Mesmo assim, Alan tentou dar um jeito de ganhar um dinheiro extra. Como curte bastante desenhar, começou a postar as criações nas redes sociais na esperança de ganhar uns trocados. No entanto, ele teve a conta com mais de 30 mil seguidores banida e hoje está impossibilitado de vender os desenhos. Nas redes sociais, o jovem fez um apelo porque está endividado com o aluguel para pagar e precisando de comida. O irmão também precisa de fraldas, produtos de higiene pessoal, alimentos para seguir uma alimentação saudável, além de medicamentos que também são caros. Se não precisar mais pagar aluguel, o jovem conta que o que ganha dará para manter as contas da casa. A boa notícia é que, como sempre, o site Só Notícia Boa abriu uma campanha para eles no Só Vaquinha Boa, para que a família consiga construir uma casa e os irmãos possam viver mais tranquilos. Alan, vai dar tudo certo. Tem muita gente solidária que vai te ajudar. O primeiro indígena surdo a se formar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul comemorou muito o sucesso na graduação. Na formatura, o cocar da etnia terena do jovem se destacava em meio às becas dos colegas. O Andy Santos Pereira, de 24 anos, sempre teve o sonho de cursar audiovisual e conseguiu realizar o desejo ao ser aprovado no vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Agora, com o diploma de bacharelado em mãos, o jovem quer ser a mudança que a área precisa. E ele explicou, abre aspas, É muito mais fácil encontrar a audiodescrição de um filme do que filmes com o quadro de tradução em libras. Fecha aspas. Na noite de colação de grau, o Andy dividiu o ginásio Moreninho com outros 220 formandos. Ao longo da faculdade, os desafios foram tantos, mas com muita luta ele conseguiu vencer. E ele também contou, abre aspas, Escolhi o audiovisual porque sempre foi, do meu interesse, áreas que envolvessem televisão, cinema, fotografia e afins. Fecha aspas. Para o rapaz é preciso olhar com mais atenção a representatividade no audiovisual, principalmente para a comunidade surda. E ele disse, abre aspas, É de suma importância a preocupação com o público surdo, no audiovisual e em outros cursos também. Fecha aspas. O Andy cobrou uma maior inserção de pessoas surdas na sociedade, se formando e capacitando para desenvolver atividades. E ele comentou, abre aspas, Os surdos não devem ser alheios à sociedade. Os profissionais devem pensar e se capacitar para que possam desenvolver suas respectivas atividades também com a comunidade surda. Fecha aspas. Na colação, fez jus à fala da diretora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Vivina Dias Queiroz. E ela disse, abre aspas, Fecha aspas. Feliz com a conclusão do curso, o Andy trocou o tradicional chapéu de beca por um cocar da etnia terena. Quem também comemorou bastante a titulação de o Andy foi Chile Villalva, professora de educação da faculdade. No Instagram, a docente fez questão de publicar várias fotos com o futuro cineasta e parabenizá-lo por mais uma etapa vencida. Um cientista brasileiro desenvolveu um medicamento revolucionário contra feridas cutâneas e ele é a base de um cacto encontrado no Nordeste. O cearense Igor Gomes desenvolveu o medicamento de origem biotecnológica como resultado do trabalho de conclusão de graduação em farmácia na Universidade de Fortaleza. O produto usa palma forrageira para criar um gel creme de toque seco. O pesquisador explicou, abre aspas, Este produto traz uma perspectiva para várias possibilidades terapêuticas como queimaduras solares ou por agentes químicos, diversos tipos de feridas, cortes e também para tratar doenças como a psoríase e dermatite atópica. Fecha aspas. A ideia de usar a palma forrageira partiu de uma inspiração de propriedades encontradas na aloa vera, mais conhecida como babosa. A palma é muito utilizada na região em tempos de seca para bois e outros animais de grande porte. E ele contou, abre aspas, Os primeiros testes foram realizados e considerando os resultados bem satisfatórios, Igor já deu entrada na patente da fórmula e ainda disse, abre aspas, Obtivemos ótimos resultados. Ainda não foram testados em seres humanos, mas a pesquisa é de que possamos realizar parcerias com grandes centros de pesquisas e laboratórios farmacêuticos. Fecha aspas. Além de todo o sucesso, o produto se destaca por ter na sua base o cacto, uma planta comum na região. Segundo Egberto Feitosa, membro do Conselho Federal de Farmácia do Ceará, o medicamento é promissor e declarou, abre aspas, A utilização de um gel derivado de um cacto comum em nosso meio para tratar a psoríase representa uma abordagem promissora na busca por novas terapias dermatológicas. Fecha aspas. Egberto ainda destacou os benefícios que o fármaco pode ter. Abre aspas. Rica composição bioativa desses cactos pode oferecer benefícios anti-inflamatórios e hidratantes e potencialmente aliviando os sintomas da psoríase. Fecha aspas. Parabéns, Igor, pelo excelente desenvolvimento desse medicamento. O vídeo é uma excelente reflexão sobre o que pensamos que é tragédia. Parabéns, Igor, pelo excelente desenvolvimento do Conselho Federal de Farmácia do Conselho Federal de Farmácia do Conselho Federal de Farmácia do Conselho Federal de Farmácia. Parabéns, Igor, pelo excelente desenvolvimento do Conselho Federal de Farmácia do Conselho Federal de Farmácia. Parabéns, Igor, pelo excelente desenvolvimento do Conselho Federal de Farmácia do Conselho Federal de Farmácia do Conselho Federal de Farmácia. Parabéns, Igor, pelo excelente desenvolvimento do Conselho Federal de Farmácia 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 do Con A mensagem mostra a importância de nossa fala e de nosso tom de voz. Conta-se que nas ilhas Salomão, no Pacífico Sul, os nativos descobriram um jeito inteiramente diferente de derrubar árvores. Se algum tronco é grosso demais para ser abatido com seus machados, eles o derrubam no grito. Isso mesmo, no grito. Lenhadores sobem na árvore toda manhã bem cedinho e se põem a gritar. Repetem o ritual durante 30 dias. A árvore morre e cai por terra. Segundo eles, o método nunca falha e a explicação, também segundo os nativos, é que, gritando, eles matam o espírito da árvore. Os civilizados logo pensam que se eles dispusessem de tecnologia moderna, poderiam simplesmente derrubar a árvore com máquinas poderosas, rapidamente e de forma mais eficiente. Entretanto, a técnica desses nativos nos leva a pensar em como nós ainda utilizamos o grito em nossas vidas. Gritamos no trânsito, quando um motorista desatento executa alguma manobra infeliz, dificultando a nossa livre circulação. Gritamos no jogo de futebol com o juiz, o bandeirinha, o jogador e até mesmo com a bola, que parece desviar do gol só para nos provocar. Falamos alto com o segurança do banco, porque a porta giratória nos impede a entrada. Xingamos o caixa do supermercado, porque é muito lento, porque não empacota a mercadoria, porque nos fornece o troco errado. Brigamos com os aparelhos eletrodomésticos, porque não funcionam direito. Em casa, muitas vezes, ao chamarmos a atenção para o que está errado, esquecemos de controlar o volume da voz e falamos alto demais com nossos filhos, com a esposa, com o marido, com nossos irmãos. Quase sempre gritamos com as crianças quando estão fazendo alguma traquinagem. Contudo, o grito, além de não educar, assusta. Podemos, então, imaginar os distúrbios provocados no organismo frágil dos pequenos com um grande susto. Com os colegas de trabalho, é comum exagerarmos no tom da voz apenas para dizer que determinada tarefa deve ser refeita. Em locais públicos, como restaurantes, lanchonetes, quando em grupo, nos esquecemos do respeito que devemos às pessoas e nos permitimos gargalhar, falar alto demais. E nem nos damos conta do quanto a nossa algazarra perturba os ouvidos alheios. Tudo isso nos faz reflexionar. Se os nativos das ilhas Salomão descobriram que as árvores são sensíveis aos gritos, que dizer dos seres humanos? Pensemos. Com gritos e gargalhadas perturbamos ambientes e pessoas. Com palavras grosseiras ditadas pela nossa impaciência, podemos partir corações que nos amam ou criar inseguranças em filhos pequenos que passam a nos temer em vez de respeitar. No trato pessoal, a fala desempenha papel importante. A magia da voz é daquelas que não deve ser esquecida por todos os que se acham envolvidos nas lides humanas, escutando os diversos corações. Por isso, utilizamos a palavra para construir, edificar, corrigir com o objetivo de fazer a vida brilhar. Falemos com valor, falemos com amor, para que sejamos felizes e façamos os demais também felizes. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Você sabe o que é corregulação emocional? Ela ajuda a melhorar a nossa saúde psíquica. Ensina também como ajudarmos os outros a lidarem com as próprias emoções. Você sabia que podemos aprender técnicas que ajudam a melhorar os nossos estados de ansiedade? Aulas online Saiba como ser um vivente fraterno Curso de capacitação psicológica para o atendimento fraterno Faça já a sua inscrição pelo WhatsApp 779-8808-0915 A frase que finaliza este programa é de Padre Antônio Vieira Para falar ao vento, bastam palavras Para falar ao coração, são necessárias obras Agora convido vocês a prestigiarem a apresentação de nossos apoiadores E que também são apoiadores da TVI E lembre-se, pense no bem, fale do bem e viva o bem E até o nosso próximo programa E até o próximo programa